Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Estação Amélia. Hoje o livro é sobre o lobo de Wall Street. Bom, eu li esse livro online, pelo ler livros, né? Então eu não tenho ele fisicamente aqui. Eu vou começar lendo um trecho da parte do livro. Peguei-me da cadeira e observei um pire state através da placa de vidro. Não era tão grande assim quando fui pela primeira vez até Wall Street como corretor treiné. Eu pegar um ônibus fretado. Eu tinha apenas sete dólares na carteira. Sete dólares! Palavrão. O livro é inteiro palavrão. Lembro-me da sensação de olhar para todas aquelas pessoas e imaginar se elas se sentiam amargas, como eu, por terem de pegar um ônibus para o Manhattan a fim de tentar melhorar de vida. Lembro-me de sentir mal pelos mais velhos, que tinha de se sentar naqueles assentos duros de plástico e sentir a fumaça do diesel. Lembro-me de prometer que nunca permitiria terminar daquela forma, que de alguma forma ficaria rico e viveria a vida como eu quisesse. Lembro-me de sair do ônibus, olhar para todos aqueles arranha-céus e me sentir intimidado com o poder da cidade. Jordan Belfort começou a carreira assim, como todos nós. E Jordan conseguiu. Ele se tornou o mais rico dos ricos. Em seis anos de carreira, ele atingiu o auge. Para ele não existiam cifras impensáveis nem suficientes. A sua esposa dizia assim para ele, por que você não se contenta ganhando um milhão de dólares por mês? Mas que ideia absurda! Achar que dinheiro, a gente precisa ficar contando dinheiro para comprar alguma coisa. O livro é escrito na primeira pessoa do singular, é como se ele estivesse conversando com você. Ele diz mil palavrões no livro, porque se eu repetisse todas essas palavrões que ele fala aqui, e acho que o YouTube ia me censurar. É igual o Felipe Neto. Tem várias passagens no livro, os personagens que são muito engraçados. Eu ri muito nesse livro também. Basicamente, é a história de um zilionário, um gênio financeiro, que se vicia nas drogas, em prostitutas, e comete diversas fraudes no mercado financeiro. Eu não estou contando a história toda, tá? Esse é um resumo que muitas pessoas conhecem já. Esse livro é um pouquinho antigo já, eu acho que muita gente já leu, já conhece, né? Mas para mim era novidade ainda, não conhecia, já tinha ouvido falar do Jordan Belfort, mas nunca o livro tinha me chamado a atenção. E procurando ali na internet, né, e vi esse livro e falava, vou parecer legal, vou ler. E foi bem bacana mesmo. Enquanto eu lia, cada vez eu ficava impressionada, né, com a genialidade do Jordan, como ele, na verdade, fora daquela carapuça, ele era uma pessoa muito bondosa, muito carinhosa, né, e também ele gostava muito da família dele. Porque, apesar de tudo isso, apesar de ele ser um gênio financeiro, de ser um zilionário, eu acho que ele era um pouquinho inseguro, talvez, né? Porque, vira e mexe, ele tinha muitos debates internos. Ele sabia o que ia acontecer com ele, né, cometendo essas fraudes, mas ele não conseguia parar. Sempre ele pensava na família, em primeiro lugar, mas, no final, as drogas quase o consumiram, quase mataram. Eu não resisti e, antes de terminar o livro, eu fui assistir o filme. O Jordan Belfort, no filme, ele é representado pelo Leonardo DiCaprio, no papel principal do Jordan. Eu pensei em parar o filme, de assistir o filme, exatamente no momento em que eu parei no livro, mas eu não consegui e segui até o final. Depois, eu fui terminar de ler o livro, né, e senti o seguinte, que o final do livro e o final do filme são incomparáveis. Mas, quem assistiu o filme e não leu o livro, eu aconselho a ler o livro. Agora, quem já leu o livro e não assistiu o filme, eu acho que não tem nem necessidade. Por quê? Porque, para mim, não conseguiu captar a alma de Jordan Belfort e nem dos outros personagens. Aliás, a minha impressão, a minha crítica que fica aí para o filme, né, eu não achei que o DiCaprio se encaixava muito bem no papel principal do Jordan. Talvez aquele John Donner Jr., do Homem de Ferro, ele se encaixaria um pouquinho melhor. Acho que é mais o perfil dele. Talvez ele esteja um pouquinho mais velho, um pouquinho mais velho do que o Jordan, né, mas é a minha impressão. Gostei muito da pessoa, realmente, do Jordan, né, eu fiquei muito feliz que ele tenha acordado para a vida, né, e tentado melhorar a sua vida familiar. E existe um outro livro, o segundo livro dele, que chama Caçada ao Lobo de Wall Street. Esse eu não li ainda, quem sabe numa próxima, né, eu leia, mas, na verdade, eu não gosto muito daqueles livros que ficam continuando, que tem o próximo, o próximo, porque é sempre um primeiro livro, é aquele que choca a gente, que impressiona a gente. Aí o segundo livro, normalmente, é um pouquinho de exceção de linguiça, né, então eu, particularmente, não gosto muito. Mas, quem sabe um dia eu leia aí, Uma Caçada ao Lobo de Wall Street. Adorei o livro, O Lobo de Wall Street, espero que vocês leiam esse livro, né, e que tenha a mesma impressão que eu tive do Jordan, de ser uma pessoa genial, um gênero financeiro mesmo, mas uma pessoa que tem um carinho, um amor ainda, né, pela família, tá, apesar de todo o passado que eu tive. Bom, pessoal, é isso. Tchau, pessoal!